olha aqui mais bonita colocar o facão do outro lado para focar aqui eu tô aqui no lajeiro aqui olha essa teia de aranha gigante se eu filmar de longe vai dar pra ver não mas só tá aqui a aranha olha que teia gigante aí choveu olha como tá ia passando desapercebida mais as gotículas de água na na teia de aranha olha aí ó que imagem bonita viu e aqui tá aranha aqui ó mais bonita